E aí meu povo, tudo beleza com vocês? Estamos aqui agora para resolvermos a questão 160 do Enem de 2014. É uma questão que fala sobre visão espacial, projeção ortogonal. Então, se você compreender a questão, peço que você se inscreva no canal, deixe uma curtida no vídeo. E se tiver alguma dúvida, peço que você comente para que eu possa responder, se eu souber, obviamente. Então vamos à questão. Questão 160. O acesso entre dois andares de uma escada é feito através de uma escada circular. Gente, que é importante. A escada é circular. Escada em forma de caracol. Representado na figura. Os cinco pontos A, B, C, D e E sobre o corrimango estão igualmente espaçados. E os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto D. Então, isso aqui é importante. Então, ele vai do ponto A até o ponto D. Diz na questão que os pontos P, A e E estão sobre uma mesma reta. Ou seja, eles estão alinhados. Ou seja, eu posso passar uma reta aqui, por esses pontos aqui. A, E e E. Desta maneira aqui. É muito importante na questão que ele dá, que essa escada tem um formato circular. A figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso da casa, do caminho percorrido pela mão dessa pessoa. Então, ele quer a projeção ortogonal. Então, veja só. A projeção ortogonal, imagina que tivesse uma luz aí em cima. Então, seria a sombra que faria no chão. Essa sombra, ela tem um formato circular. A projeção ortogonal vai ser a projeção dos pontos no chão. Então, os pontos estão em forma de caracol, porém circular. Pra você visualizar isso direitinho, imagina aí a espiral de um caderno. E você olha de cima. Você vai perceber que isso daí, embaixo, você vai ver um círculo. Então, vou fazer aqui outro desenho pra você ver como é que vai ficar. Então, aqui, gente, ó. Essa escada, ela vai formar aqui no chão. A visão de cima dela é um círculo. E está, esses pontos aí estão todos igualmente espaçados. Vou desenhar aqui um círculo pra você ver. Então, se você olhar de cima, você vai ver algo deste tipo aqui. De modo que aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, aqui está o ponto C, aqui, por exemplo, está o ponto D. E aqui em cima vai estar o ponto E coincidindo com o ponto A, porque eu vejo que eles estão sobre a mesma reta. E quando eu olhar de cima, eles vão estar coincidindo. Mas note que na questão disse que foi do ponto A até o ponto D. Ou seja, de D até E não faz parte aí da projeção que faz no chão. Então, vou apagar aqui, ó. Essa parte aqui que vai do ponto D até o ponto E. Aí, o formato que sobra é este e não resta nenhuma nenhuma, que isso daqui é a letra C. Pra você visualizar melhor, pega uma espiral de um caderno e olha de cima. Você vai ver que embaixo fica um círculo perfeito. Exatamente. Isso aqui é uma escada em forma de caracol. E ela é circular, portanto, no piso, a projeção ortogonal que é vista de cima dá um círculo. Como ele sofreu até o ponto D, dá um pedaço de um círculo aí, letra C. Espero que vocês tenham compreendido a solução. Deixa aquela curteira no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.